E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma informação que chegou a pouco. Aonde horas antes de falecer por traumatismo crâniano, ator tirou selfie com o fã na porta de hotel. Porém, algumas pessoas dizem que não viu ferimento. Olha só pessoal, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou Washington Lisboa, sou do canal Notícias de Agora. Então, deixe o seu like, ative as notificações para não perder mais nenhuma atualização do mundo das celebridades e do Brasil e do mundo. Bem, vejam só. Vamos direto para a notícia, aonde diz que no dia 9 de janeiro faleceu um ator, um dos nomes mais queridos da televisão americana. O artista foi encontrado sem vida em sua casa na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida. Ele que se tornou famoso por suas atuações em séries como 3 é demais, um dos grandes sucessos de todos os tempos. O manobrista contou que apenas algumas horas antes dele perder a vida, os dois tiraram uma selfie juntos. Nunes era um grande fã desse ator e o conheceu no estacionamento na volta de um show de stand-up comedy do famoso. Por gostar tanto do ator, o manobrista lhe pediu uma selfie. Mesmo já sendo tarde da noite, o artista atendeu ao seu pedido na porta do hotel Orlando Hitzkarton. O fã relatou que depois da selfie, os dois conversaram por alguns momentos e ele subiu para o seu quarto. Enquanto Nunes guardou o carro do ator, o homem declarou que não viu ferimentos no famoso e o carro que ele dirigia aparecia em ordem, descartando a chance de ele ter se acidentado. Além disso, o ator não mostrou confusão mental segundo o manobrista. Eu não vi nenhum ferimento, ele não parecia ferido, ele não estava enrolando suas palavras. Ele era exatamente como eu me lembrava enquanto assistia o Na TV Quando Criança, declarou Nunes. Olha só, horas antes, o corpo dele, de 65 anos, foi achado já sem sinais vitais no quarto. Bom, o ator que estamos falando aqui, Bobby Sargett, um dos nomes mais queridos da televisão americana. E o artista também foi encontrado sem vida na cidade de Orlando, nos Estados Unidos da Flórida. Olha só, o laudo da morte indicou que o ator sofreu um traumatismo crâniano. As autoridades acreditam que o famoso bateu a cabeça em um local não descoberto ainda e foi dormir em seguida. Não foi encontrado álcool no corpo do ator. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora. Então, se você curte e ficar bem informado, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Siga a gente também no Telegram, temos um canal lá específico, para você estar recebendo as notificações em primeira mão. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí